Sabemos que a emoção fica aflorada durante os shows e alguns fãs se arriscam a ter um contato mais próximo com os artistas invadindo o palco. Essa atitude pode ser um pouco polêmica, mas fica ainda mais complicada quando o artista reage de forma negativa com os fãs. Vou mostrar pra vocês cinco cantores que reagiram diferente a Felipe Retti com invasões no palco. A outra é imunita. Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV Meu Sertanejo e estamos aqui continuando com os nossos vídeos de curiosidades. Vamos para a meta de mil likes, isso mesmo. Muito baixinho só pra gente atingir, tá? Se a gente ultrapassar, melhor ainda. Então deixa o dedo no like e comenta aí abaixo se você tiver alguma sugestão de vídeo. Turma, hoje nós vamos comentar sobre reações de artistas com invasões no palco durante os shows. Nessa semana, o cantor de rap, Felipe Retti, ele acabou sendo alvo de muitas críticas por conta de um vídeo onde ele expulsava de maneira violenta um fã que invadiu o palco. Vale lembrar, turma, que a assessoria do cantor informou que nesse show as invasões estavam fora de controle e por vários momentos o cantor pediu educadamente aos fãs para não invadirem. Mas o mesmo não foi escutado. Complicado, não é verdade, turma? No sertanejo, percebemos que os artistas são mais pacientes e aproveitam para reagirem de formas inusitadas. Vamos que vamos aí para a nossa lista de cinco artistas que reagiram diferente nessa situação. Inclusive, é legal saber a opinião de vocês aí sobre essa polêmica que teve aí na semana com o cantor Felipe Retti. O cantor Gustavo Lima estava fazendo um show na cidade de Colatina, em Espírito Santo, e foi abordado de uma forma inusitada por um fã. Isso mesmo, turma, um fã abraçou o embaixador por trás e deu um susto no cantor. Mas o Gustavo lembrou tudo com bom humor. Confere aí. O Gustavo Lima está fazendo um show na cidade de Colatina. Já Henrique e Juliano realizavam um show na festa de peão de Cotia, quando um fã, além de invadir o palco, ainda dançou na frente da dupla. Quando o fã foi agradecer pelo momento, a dupla também ajoelhou para o fã, surpreendendo o público. Confere aí. Música 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 A nossa rainha Marília Mendonça também tem que estar aqui na lista, não é verdade? Sem querer, a Ivete Sangala acabou protagonizando uma cena inusitada. Uma das cantoras mais famosa do Brasil, a mãe de Marcelo, Helena e Marina, decidiu entrar de surpresa no palco do show de Marília Mendonça. Mas quase foi barrada por um segurança da cantora, que confundiu com uma fã. A gafia aconteceu durante o Salvador Fest em 2019. Meu Deus do céu. Isso aqui eu nunca vi, hein? Vai me fazer chorar aqui, no começo do show. O invasão dessa eu vou falar um negócio, viu? Um beijo, meu amor. Obrigada. É, gente, nem sempre invasões mais bruscas são aceitas. E com razão, na minha opinião, viu? A dupla Simone e Simara tiveram um palco invadido por um homem em 2017, na cidade de Amargosa, na Bahia. O problema foi que o homem agarrou a Simara com tudo, e a cantora caiu, e a primeira reação da irmã foi logo dar um soco no rapaz. Que reação inusitada foi essa? Confere aí. Rapaz, vocês vão me perdoar, mas na hora que eu vi o cara derrubar a minha irmã no chão, eu meti a porrada mesmo. Quem tem irmão sabe que eu dou minha vida pela minha irmã. E numa situação dessa, o meu instinto de irmã falou mais alto, eu não podia ver uma situação dessa. Que coisa absurda. Quer beijar? Beija com carinho, cheira a miséria que eu tô cheirosa. Tá bem, filha? O cabelo tá enorme, pode abaixar aí, pra dar uma melhorada aí. E pra fechar a lista, vamos com ele, Belmarx. Uma situação inusitada marcou o show do Belmarx em uma festa de Réveillon, particular em Maceió. O cantor levou uma rasteira de um segurança no palco, enquanto se apresentava. Belmarx compartilhou um vídeo no momento nas redes sociais e fez piada com a situação. O Belmarx acabou postando no seu Instagram na época e comentou. Estava louco atrás desse vídeo? Olha só o que aconteceu comigo no show de Réveillon. Esse é pra começar o ano com boas risadas. A rasteira foi sem querer, pois o tapete do palco estava solto. Mas o tombo foi engraçado. Por favor, já basta de rasteiras em 2017. E aí, turma, o que vocês acharam desse vídeo de curiosidade? Comenta aí abaixo sobre as invasões. Deixa o seu like no vídeo, que é muito importante pra gente. E segue a gente lá no Instagram. Não esquece de deixar uma sugestão aqui abaixo nos comentários. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Vamos!